Sempre encontro algo para me distrair Fugir de mim e me encontrar Sempre encontro algo para me divertir Tentar sair, não me encontrar A tristeza sempre com o meu olhar Nessa solidão Tentar sair, não me encontrar A tristeza sempre com o meu olhar Quando eu estou sem direção Meu irmão Está Abaixo Eu acho que hoje eu tenho a minha alegria Que se for perdida nos espaços do tempo A minha alegria Medido nesse espaço do tempo Hoje eu sei Pra onde irei? Vigar o mundo da minha alegria Irei para o papo e me deve ir a mim Encontrar o papo é Quem sabe para o meu amor A minha alegria Já nem sei o que eu faço 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 Já nem sei o que eu faço